Will 4D Baseado no mangá lançado em 1989 De 30 e lá vai bomba volumes e mais de 300 capítulos E ainda não acabou, tá sendo lançado até hoje Conta a história de Guts, um cara violento e amargurado Que busca praticamente a vingança, o sangue por todos os lados Ele é caçado e amaldiçoado pelos demônios É importante que vocês saibam disso Porque tanto esses 3 filmes, quanto a série de 25 episódios Adaptaram apenas uma pequena parte do mangá Que é a Era de Ouro Mostra o motivo do tamanho da ira do Guts O estado mental de dor, agonia e ódio Que aconteceu que deixou ele tão traumatizado Você vai ter que assistir pra saber E você também vai sentir essa raiva que domina o coração do Guts Por que que Berserk é tão aclamado? Com certeza é uma das melhores histórias dos animes de todos os tempos Um dos melhores personagens e também um dos melhores desenvolvimentos de personagens Dos 3 filmes a gente vê a juventude do Guts Como ele se junta ao bando do Falcão Como esse bando consegue crescer na sociedade E as consequências da amizade entre o Griffith, o Guts e a Casca A história é praticamente uma tragédia grega Que entrelaçam ali a amizade, o destino, a ambição, a traição Um dos meus personagens favoritos de todos os tempos dos animes É o Johann Liberty de Monster Se você não assistiu, corra pra ver E nesse anime tem outros dois dos meus personagens favoritos dos animes O Griffith e o Guts A diferença e a dualidade que existe entre os dois O destino e a liberdade de Griffith E a morte e a vida de Guts Muito violento, se prepare pra ver o Guts e a sua Dragonslay Essa espada gigante cortando tudo E eu não recomendo pra menores de 18 anos Porque além de toda a violência, tem cenas de nudez Como uma adaptação está longe de ser perfeita Mas vale muito a pena, sim A animação é misturada entre 2D e 3D Às vezes é muito bem feito e às vezes é uma bagaça Achei muito interessante as cenas de invasão de castelo Com todos os detalhes O que a galera que está defendendo a muralha faz, né? Parece ser bem real Como filmes isolados, ele não funciona tanto Como assim? Ele não tem uma história em si em cada um dos filmes Você precisa assistir os três filmes Pra entender a história inteira e pra ter o impacto Os filmes isolados não funcionam O bando do Falcão ficou meio whatever A relação e a interação deles só existem entre o Griffith, o Guts e a Casca Mas é um pouco compreensível Porque não daria tempo suficiente pra desenvolver todos os personagens E mostrar todos eles ali, a interação Então, isso você admite Não é tão legal o que eles fizeram com a Casca Nesses três filmes, ela vira praticamente uma princesa em perigo É pra isso que ela serve E a gente sabe que ela não é assim Uma crítica muito grande em relação aos filmes é de cenas faltando É lógico que tem Porque são três filmes apenas As séries são 25 episódios E o mangá são 300 capítulos Mas a essência está no filme sim Nos três filmes, né? Se você assistir um só, você... É... Galera muito acostumada a assistir animes que são muito expositivos Contam muitos detalhes Tintim por tintim Até a exaustão, eu diria No filme não É feito de uma maneira simples e sutil Mas de uma maneira que você consegue sim Entender os traumas dos personagens E as motivações também Eu recomendo muito que você assista aos filmes Apesar de não ser uma adaptação perfeita Porque nunca é É uma ótima introdução Mas você precisa ver os três filmes Um só não rola E me desculpem aí as más línguas Mas eu até prefiro esses três filmes do que a série E menos barriga E você entende melhor Lógico que você vai perder alguns detalhes, né? Mas com certeza depois de assistir os filmes Você vai querer partir pro mangá E conhecer esse mundo fantástico de Berser Assista, assista, assista Os filmes são fenomenais Se você é novo no canal, se inscreva Toda segunda-feira tem um vídeo de um anime diferente Além dos jogos nas quarta-feiras E filmes nas sexta-feiras Se você gosta do canal e quer que ele cresça Compartilha, cara Que é isso que ajuda Que faz ele crescer Obrigado a todos vocês Beijo no fundo do coração Falou-se!